Não há pressões da nossa parte, portanto, a decisão é vossa, unicamente vossa, tem a de chegar a uma... Mas é que nós não estamos a chegar a um consenso. A Maria João manteve a posição de inflexibilidade, quer sair. Quer sair, sim. Dentro de tudo o que falámos, tentei que resultasse. Não é possível, não é possível. A mãe vai subir à costas e bater a porta. É que vai vir a soltar. Exatamente, verdade. Chegam então à conclusão de que vão sair, é isso? Eu saio sob protesto. Sim. De uma maneira muito clara, porque não era de todo a minha intenção. Mais uma vez, a Maria João se demonstra, quando, sabendo qual era a minha intenção, sabendo... E tu sabias a minha, o que eu tinha dito, a semana passada, logo que aconteceu isto, que eu fiquei muito... Tinhas dito a semana passada. Tive pena não ter saído, porque não me sinto bem aqui... Não, não vou discutir mais. Não me sinto bem, tu não te preocupaste nada durante a semana, perguntaste. Estava bem até agora. Se ia sair, não me perguntaste. Gente, peraí. É impossível. É impossível mesmo. Se vocês decidirem sair, tudo bem. Mas não vamos voltar para o estado do começo. O que foi isso que aconteceu aqui agora? Foi alguém que não teve a coragem de me dizer, antes de virmos para aqui, que vinha por sair. Quando ela sabia perfeitamente... Mas é uma surpresa para si, Ricardo. Completamente. Tudo errado. Quando houve aquela situação, eu disse, estou desconfortável, não tenho vontade de participar de verdade, tenho pena de não ter saído disso nisso. Foi apanhado desprevenido, porque o Ricardo, eu acho que ele é uma pessoa muito egocêntrica e narcisista. E o foco foi tão grande em agradar ao grupo que ele nem se percebe que há outras pessoas que estão ali e que podem se tampar a sentir bem. Preocupou-se mais em agradar ao grupo e pronto. E não se preocupou em saber como é que eu estava esta semana. Então deixe-me só perguntar-lhe, Maria João, para que fique bem claro. Se o Ricardo a tivesse protegido mais nesta situação que a deixou mais desconfortável, a sua decisão teria sido diferente? Mas protegido o quê? Onde é que se deu as balas? Não sei bem responder essa pergunta, porque eu já a semana passada, depois da cerimónia, tive vontade, logo, arrependi-me logo de ter de postificar. Mas um filho está a dizer que na semana passada veio a querer. Então, não sei o que é 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 o partido. Quer dizer, era diferente se ele tivesse protegido, mas eu como estava já com vontade de sair, acho que tinha posto a sair à noite. Eu volto a frisar, a minha relação com a Maria João é de cordialidade e mais nada. Portanto, eu não estou preocupado como é que ela está, nem deixa de estar. Se ela está mal que o grupo, devia tê-lo resolvido, não foi capaz de fazer. Eu não posso forçar alguém a ficar contrariado. Acho que está tudo dito. Peço só que se despeçam do grupo e aquilo que vos desejamos é que sejam muito felizes. Cada um na sua vida. A vossa solidariedade sempre, para nos atender quando precisamos. Eu saio daqui com a certeza de que fiz aquilo que devia ter sido feito. Obrigada. A Maria João, ela veio para conhecer a experiência, não veio para se casar com ninguém, até porque a maneira de ser dela dificilmente encontrará alguém com quem se consiga identificar. Tenho pena pelo Ricardo. Lógico. É a única coisa. Finalmente a Maria João vai ser. Acho que me vou ouvir foguetes hoje a noite toda. Acho que vai haver uma festa nos apartamentos, pelo menos da minha parte. Vou fazer uma festa tremenda, vou bater as tampas nas panelas, vai ser uma festa. Eu não quero acreditar-se, mas pronto. Levo tanta coisa boa desta experiência que, mesmo com estes feitos todos, voltava a fazê-la.